É nesta sala que os representantes dos governos vão ter acesso ao código-fonte dos programas da Microsoft para avaliar a segurança das ferramentas digitais. O Centro de Transparência, inaugurado em Brasília, é para trabalhar em conjunto com os setores públicos na garantia da segurança digital e da proteção aos cidadãos. Acreditamos que a tecnologia é capaz de criar uma gestão pública mais eficiente, cidades mais seguras e sustentáveis, e, principalmente, neste momento, oferecer serviços inovadores e de qualidade para os cidadãos. É por isso que reforço aqui o nosso apoio aos projetos de digitalização da economia e dos serviços públicos anunciados pelo governo brasileiro. No lançamento do Centro de Transparência, também foi assinado um protocolo de intenções entre a Microsoft e o Ministério do Planejamento para a participação do Brasil no Programa de Segurança de Governo da multinacional. O presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, participou da cerimônia e disse que a parceria vai ajudar o país na tarefa de melhorar a eficiência do Estado. O avanço da utilização de mecanismos pelos governos de tecnologia, da informação, são fundamentais para melhorar a qualidade de serviço, para atender melhor ao cidadão. Acho que a parceria, a vinda dessa sede da Microsoft para cá é muito importante, porque mostra o respeito e a confiança que a Microsoft tem no Brasil, no momento onde o Brasil vive mudanças profundas, comandadas pelo presidente Michel Temer, e tenho certeza que essa parceria vai gerar bons frutos para os brasileiros nos próximos anos. O Centro de Transparência da Microsoft no Brasil é o quarto da empresa no mundo e vai atuar na América Latina e no Caribe. O Programa de Segurança de Governo da multinacional possibilita, além da avaliação da confiabilidade dos softwares da empresa pelos parceiros, o acesso a outras informações com foco em inteligência, proteção contra ameaças online e combate a crimes cibernéticos. O governo digital e a prestação de serviços digitais está diretamente atrelada à transparência e está diretamente atrelada à segurança. A gente não consegue disponibilizar serviços para a sociedade sem pensar nesses dois pilares. Gostaria de convidar toda a sociedade, cidadão, academia e a indústria de TI de Brasília a seguir os passos da Microsoft e ajudar a construir aqui em Brasília um polo de referência mundial em governo digital e disponibilização de serviços para a sociedade.